Eu queria um pouco de saudade dessa tribuna, mas ir ratamente aqui, por três assuntos que eu vi pertinentes e importantes. Primeiro, sei que essa casa hoje, como todos nós, foi terra, muita perplexidade pela morte do ex-governador de Pernambuco, candidato ao presidente da República Eduardo Campos, que vale aqui, desprovido de qualquer paixão de natureza política eleitoral, saudação à família, pesar, sem dúvida nenhuma, consternação de todos nós, como brasileiros, que hoje o quadro da política brasileira foi uma fatalidade que a gente não vai explicar na vida, ele, junto com outras pessoas, outros brasileiros também importantes, mas teve a sua vida ceifada. Eu queria fazer aqui a honraria dessa casa, a vida democrática que a família Arras teve no Brasil, tem no Brasil, e sem dúvida nenhuma que o ex-governador Eduardo Campos tem na sua trajetória política uma completa transformação de Pernambuco, uma mudança na maneira de fazer política no seu estado, e que no cima é sempre como um bom referencial de exemplo de alguém que criou a vida política guardadas as nossas diferenças temporais e ideológicas, mas de maneira correta e dívida. Quero, senhor presidente, ser rápido aqui e tratar de dois assuntos. Primeiro, objeto de um requerimento que eu fiz nessa casa, eu queria pedir aqui, sei que o vereador Marcel Viana tem sido muito atuante, junto à Comissão de Defesa do Consumidor dessa casa, vereadores da Secretaria da Comissão de Obras também, porque, sem dúvida nenhuma, a ampla presta um disserviço à municipalidade da nossa cidade. Além do recorrente problema da própria fornecimento de energia elétrica, a gente tem tido com a ampla uma péssima relação que diz respeito à relação de juntar toda a intervenção urbana que a cidade tem feito, e com respeito da ampla, pelo ordenamento do posteamento. Tem inúmeras avenidas e ruas surgindo em Maricá, novas, cuja necessidade de alargamento é uma constante, uma necessidade, objeto da feitura, que não tem tido por pata ampla, e eu sei disso, porque a prefeitura tem sistematicamente pedido o apoio dela, pedido a ampla para que imediatamente retire o posteamento, e não tem feito isso. Então, eu acho que essa casa precisa tomar uma posição, esse requerimento tem como objetivo despertar na direção da ampla, o sentido, o interesse público na cidade, que coloca vidas em risco, e aí é importante que a gente se manifeste. Código da ampla, diferente da maneira que eles agiram na ponte do Buque da Barra, levaram mais de seis meses para retirar um poste atrasando uma obra importante do município, e esses postes que estão colocados em vias novas feitas pelo município, tenham uma retirada mais rápida e não colocam em perigo a vida dos municípios da nossa cidade. Então, eu queria, vereador Marcelo, dentro do possível, dentro do seu efeito fiscalizador, com aquela comissão que tem caminhado com aquele colete preto bonito que V. Exª introduziu, e eu aqui parabenizo por isso na comissão, e pudesse fazer uma gestão sobre isso, pedindo providências urgentes, cobrando dela respeito aos nossos consumidores de energia também. E a gente uma parte da V. Exª? Tudo, velho. Nós exercemos a fiscalização, primeiramente, aos bancos, pela questão do fluxo de dependências e, enfim, índice de reclamações que havia aqui na Câmara e no Público em geral. A Ampla, como concessionária, também será fiscalizada, sem dúvida alguma. Ela não, para nós aqui, ainda não se encontra no índice de reclamações à frente dos bancos. Por isso, temos prioridade aos bancos. Mas, eu acredito que, depois dos Correios, nós iremos atingir a Ampla, sim, porque temos inúmeras reclamações da prestação de serviço, prestação de serviço que eu digo energia. somado a essa atitude, ou falta de atitude da retirada dos postes, provocando, inclusive, acidentes, uma questão emergencial, pode causar, inclusive, mortes. Nós vamos reavaliar essa posição e talvez até façamos a fiscalização antecipadamente com a Ampla. Pode contar com a Comissão. Falo em nome aqui, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, você pode contar com isso. Obrigado, obrigado, Marcelo. Sei da sua atividade, da sua atitude. Queria estender esse pedido à Comissão de Obras. também pode ajudar nesse assunto. Para encerrar, presidente, eu só queria aqui registrar um número importante atingido pelo governo municipal de política pública e de transferência de renda. A moeda social no RUCA atingiu, no último período, mais de 10 mil famílias beneficiárias. E eu acho que esse número, para nós, é simbólico, importante e dá a dimensão, dá a exata dimensão de um governo que faz a escolha pelo social. De um governo que coloca milhões de orçamentos para transferir renda para pessoas que mais precisam. Foi assim que o governo da Presidente Dilma, foi assim que o governo do Presidente Lula fizeram com o Bolsa Família. tão criticado no início pela direita brasileira, pelos que diziam que aquilo era Bolsa Esmola, e aí hoje a gente pode ter o orgulho de ver as candidaturas de oposição, como a do senador Aécio Neves, colocando a necessidade de manutenção e de ampliação do Bolsa Família pelo êxito do projeto, pela transformação social que fez, principalmente, o vereador Bogut, no Nordeste brasileiro e no Norte brasileiro. As cidades do Nordeste, a cidade do Norte, tiveram a sua economia ativada, e aí o fluxo migratório de gente que o sudeste atrás de emprego e vida deixou de existir, muito graças a essa turística social do Bolsa Família. E para nós, o governo municipal, é uma satisfação poder atingir o número de 10 mil famílias atingidas por um programa social que ajuda a transformar a economia da cidade, ajuda a fortalecer as pessoas que mais precisam. Então, quando eu vejo alguma outra crítica, aqui é polar, colocando, tentando imputar a exceção como a regra do programa. Como todo programa social, com abrangência e com o intuito dele, você pode ter ali gente, de alguma maneira, tem que distorcer, tem que se beneficiar, sem ter direito ao benefício. Mas a essência dele, aquilo que modifica a vida das pessoas, para nós, vereador Rocha, eu sei que sou, enquanto líder desse governo, tem essa satisfação. Um governo que coloca milhões de reais todos os anos para transferir renda e afetar a vida das pessoas que mais precisam. É isso que a política pode fazer e é isso que a gente está aqui para fazer. Obrigado, Edo Afino.